Oi pessoal, onde nós estamos Mel? No Porto de Carolina como a Maju E a gente está indo para onde passear? Passear na Pia Caba Para lá? Para aí acaba Para lá se acaba Nós vamos passear junto com o pessoal? Vamos Mel? Vamos Você vai mostrar tudo o que tem lá de legal? Vamos Então vamos lá pessoal? Bora lá Já vimos alguma coisa que é Paranapiacaba Trem Olha que legal O trem Tem desse lado também pessoal? Pessoal Tem alguém mexendo nessa aqui Você está escutando? Olha que legal Oi pessoal A Melissa está dando oi para vocês pessoal Pessoal Chegamos Risco de vida Chegamos na Pia Caba Paraná Caba Só olha as flores que bonitinhas Os canteiros Olha que lindo Mãe Oi Mel As flores não tem Está vendo as florzinhas no canteiro? Eu sei que é só que Eu sei Olha que lindo Olha que lindo Olha o Omburus E é o Omburus O Omburus? Não é o Omburus não É trem menina Olá Chegamos Está tendo um ensaio fotográfico Que legal Pessoal As casinhas são todas de madeira Aqui é um centro de documentação Em arquitetura e urbanismo Tudo de madeira as casinhas É interior né filha Olha as janelas de madeira Que legal Olha um passarinho ali em cima Pessoal Olha que lindo Que bonitinho Aqui é uma feira de arte e antiguidade Paranapiacaba Todo segundo domingo do mês tem Artesanato local pessoal Olha que legal Olha que lindo Negócio de porchat Olha com o relógio Mel Mel É só se pererê filha Dentro da garrafa Cuidado para não quebrar que é de vidro Eu sou se pererê As plantinhas Os vasinhos As vaquinhas né filha Cuidado Olha que coisa linda Olha que coisa linda Que lindo Que lindo Olá Cadê o caloteiro? Aparece lá Esse é bom hein Não põe a mão tá filha Só pôr o olhinho Tem bonequinha de porchat Tem bonequinha de porchat Olha que coisa linda Tem tanta chance Lá Não põe a mão Andar 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 Olha as bonequinhas Filha Oi Mel Com vocês Melícia Batuqueira Melícia Batuqueira E aprendi A nova vez A minha filha Em nome de ti O que que isso foi o que você fez A minha filha Em nome de ti O que que isso foi o que você fez Estamos aqui no restaurante Mamãe já pegou uma comidinha delícia E eu também vou comer Fogão a lenha Também vai papar Então vamos lá Delícia pessoal Tá gostoso do seu papar? Uhum Depois vai chegar o suco de uva De uva? Não é de cambuci? Uhum Eu não gosto Você nunca nem experimentou? Eu não gosto Entendi Dá um papa pro pessoal ver você papando Que delícia Chegou o suco de cambuci É delicioso Quero só um pouquinho Dá Hum Delicioso Docinho Vamos ver o prato do papai Olha o prato do papai Que delícia Tá bom papai? Tá joia Tá bom vovó? Delicioso Tá bom tia Vanessa? Ótimo Hummm Comida caseirinha Fogão a lenha E o suco de cambuci É delicioso Super refrescante Tá bom mel? Tá aprovado? Restaurantinho super gostosinho Ó pessoal As mesinhas todas aqui fora Tem lá dentro também E lá no fundo tem mais mesinha E a gente tá ouvindo o som Que a gente viu É que a gente viu logo quando entrou Hummm Olha o estilo pessoal Hummm Pessoal olha que diferente a placa da rua Que legal Tô indo pro museu Vamos lá Ó os jeep passando pessoal Tá vendo aquele negócio na frente dele Bem em cima assim É ali que ele puxa o ar do motor Por isso que ele pode entrar na rua Vamos lá Manualmente É eles manobravam o trem aqui pessoal Manualmente É que era onde o trem fazia o retorno Pra voltar na linha Dá a mão pra paisanha Vamos que vamos Olha o pau da missa Lá você vê o pau da missa A Melissa tá equilibrando ali O pau da missa Isso aqui? Tá escrito ali ó Pau da missa Pau da missa pessoal Pau da missa no pau Olá A Maria Fumacinha Vai subir pessoal Nós vamos É Maria Fumaça filha Olha Nós amo mel Nós vamos Nós vamos Tá bem cheia a vila hoje pessoal Bem gostoso o tempo também Tá sol Mas aqui é fresco Tem um ventinho fresco Então tá bem gostoso O que que tem aí? Fala pro pessoal É um córrego Ó pessoal É um córrego Que legal né mel Muito legal né mel Serviços turístico Hospedagem Ai que gata Cadê a mel pessoal? Opa Opa Vamos A melissa tá onde pessoal? No cavalinho No cavalinho Estamos passando aqui pelo festival do Cambuci Pessoal Por aqui tem mais restaurantes pessoal Posto médico Nós vamos caminho ao museu Ferroviário Indo de cavalinho Indo de cavalinho né mel No museu né Está indo como? De cavalinho Olha pessoal Os vagões tudo cheio de pedra Bora subir Olha a vista daqui de cima pessoal Olha a casa do engenheiro Aquela lá em cima né Era a casa do engenheiro chefe Ele conseguia ver a vila inteirinha Visão privilegiada Olha lá pessoal Estamos indo Ei mel Chegamos do museu Vamos lá Aí pessoal Museu Sistema Funicular Tecnológico Ferroviário Nós vamos subir na hora de ir embora né Aí tem que entrar e subir Passou Eu entrego pra você? Tá Ei mel Melissa está dando oi na bilheteria Desce as escadinhas com cuidado Ai que lindo pessoal João de barro Ou sabia vermelho Papai está em dúvida Olha desse lado Que coisa linda Essas flores São hortências né amor Olha que coisa linda pessoal Olha que coisa linda pessoal Olha que coisa linda pessoal Você não tem medo do pé grande Lógico que o pessoal tem medo do pé grande Mas eu estou corajosa Ah então mostra pro pessoal Vamos lá Esmaga o pé grande Esmaga Aquele é o esmaga Aquele é o esmaga O Hulk Olha que legal pessoal Que grandão Todinho de madeira Cadê o pé grande? Cadê o pé grande pai? Vamos procurar Será que tem um pé grande aqui? Ele é de verdade Não vi Tem duas pegadas gigantes Meu Deus pessoal Pessoal olha que coisa linda da natureza O passarinho A gente está aqui andando O passarinho está indo ali ó Sossegadamente Acompanhando nós Parece até que ele veio visitar o museu com a gente Coisa linda pessoal Aqui por onde você olha Você vê gente Tem bastante moto também Por causa das trilhas Pé grande e o pé dele é nosso Onde está o pé grande? Ele foi pra onde o pé grande? Mas ele é bonzinho Mel? Ele é bom Quem que te contou que o pé grande é bonzinho? A vovó A vovó já viu o pé grande? Ai meu Deus do céu Tenho medo Não vê que eu tô com medo Ela é bonzinho Mãe Não é coisinha de madeira? Jundiaí Aqui é de Santos Para Jundiaí Vamos lá? Vamos entrar? Conhecer o museu? Eu não quero Mãe Tá Ué? E se o pé grande estiver aí? E deixa o pé grande ficar lá no escuro Cuidado aí Cuidado aí Olha o tamanho das ferramentas Pode bater ponto, pessoal Bati o ponto aqui E colocava ali Olha Mel Será que esse é o pé grande? É uma cabeça É uma cabeça É uma roupa Só um boneco Uma roupa Que eles utilizavam para trabalhar Vamos procurar o pé grande Melícia ainda está querendo procurar o pé grande Vamos ver Torno importado da Inglaterra Foi usado Deixa eu ler aqui Mel Foi usado para fabricação de peças Olha que legal, pessoal Tem um muro aqui Oi Oi Vamos, vamos Ó, aqui tem um muro E aqui tem vários dias Aí você pega E escreve seu nome lá no muro E aqui tem um muro E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Olha Mel, isso tudo aqui eram tudo peças do trem, dos trens que funcionavam aqui. Olha isso, filha! É uma máquina de escrever? Meu Deus! Será que é da época da avó? É uma máquina de escrever, meu amor. Acho que é do Cozen. É de quem? Do Cozen. Do Cozen. Do Cozen. Do Cozen? Quem é Cozen? Cozen é a bruxa. É quem? Cozen é a bruxa. Ah, da bruxa? É a bruxa. Vamos procurar o pé grande. Vamos procurar o pé grande. Nenhum sinal do pé grande. Nenhum sinal do pé grande, pessoal. Que a Melissa ainda está procurando o pé grande. Será que isso é uma balança? É uma balança, filha. É uma balança. É uma balança. Olha Mel, aqui tem mais máquina de escrever. Vem ver. Ó, isso daqui era utilizado no lugar do computador. O papai não tem o notebook? Lá em casa, então. Isso daí era utilizado no lugar. Máquina de escrever. Olha aqui que... Adivinha o que que é isso? Não sei. Se adivinhar, você tem um bem doce. Tá pegando? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê a funcionária? Tá batendo ponto? Vai lá bater o ponto para o seu pessoal ver. Tem uma funcionária, pessoal, batendo ponto que ela vai iniciar o dia de trabalho. Tá batendo ponto? Você vai trabalhar no trem? Manda o ponto para o seu ponto. Eu vou achar o pegando o nicho e o pegando. Entendi. O que é isso, papai? Isso é um trolinho. É utilizado para manutenção na linha de trem. Eles descem na linha de trem para fazer manutenção sem ter que usar um trem grande. Eles desceram nesses trenzinhos, pessoal, para fazer manutenção. Então, esse carro, por exemplo, o que fechava tem? Olha, as roldanas no meio dos trenzinhos. Então, eu vou descendo trem com esse carro, se ficava preso em algum lugar, para puxar a gente e voltar. Super interessante. Vamos?